E o Ironberg Podcast quase foi abaixo, hein, rapaziada? A essa altura do campeonato, provavelmente, vocês já viram essa discussão entre Caramelo, Itinho e Maurício Bueno a respeito, novamente, da regra de peso por altura na Classic, tá? O que é que acontece? Eu sou muito da vertente da linha do Itinho aqui, porém, eu entendi aí o que o Maurício Bueno quis dizer e eu quero tentar esclarecer pra vocês aí toda essa questão. E, principalmente, eu vou mostrar pra vocês o principal problema dessa bendita tabela aí, aonde que mora o problema dessa tabela e o que torna toda a tabela uma injustiça total, fechou, rapaziada? Então, deixa um like aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e assista até o final que vocês vão entender a justificativa do Maurício, vocês vão entender onde é que tá o principal problema disso aqui e eu quero que você opine aqui embaixo se é ou não injusto, que isso é muito válido e é uma discussão que deve realmente existir. Vamos lá conferir. E onde é que eu tô, rapaziada? Sim, mais uma vez aqui no site da Growth pra tá lembrando aos amigos aí, cara, não esqueçam de utilizar o cupom IK e também indicar o cupom IK lá na Growth, rapaziada. Isso é muito importante, você fortalece demais com o trabalho e faz com que a gente produza muito mais conteúdo. Então, não esquece, Growth Suplementos, os melhores suplementos do Brasil, acessórios pra treino e também roupas para treino pra deixar você naquele estilo pra treinar, é com a Growth. O link tá na descrição e o cupom é o BRABA, é o cupom IK. Então, não esquece, use e indique o cupom IK. Tamo junto. Rapaziada, vamos começar por aqui, ó. Ó, véi, preste atenção, tá? Preste atenção, não aumenta a velocidade de reprodução desse vídeo porque realmente são detalhes pequenos que podem confundir, beleza? Se liga só, observem aqui, ó. Todas as categorias, né, por altura, elas têm um determinado peso. E esse peso, ele tende a aumentar conforme a altura é maior. Por quê? Porque é normal, cara. Quanto mais alto o atleta, naturalmente, mais osso ele tem, mais pele ele tem e isso também vai pesar mais. Então, assim, quanto mais alto você for, a tendência é que você pese mais. E é por isso que as categorias, elas têm aí um limite maior de altura, de peso pra altura. Só que o que é que acontece? Qual que é o X da questão aqui antes da gente ir pra justificativa do Maurício? É porque, cara, se a gente for reparar aqui, a gente vê que vem subindo, ó. De uma categoria de 1,63 pra 1,65, 7,7 pra 7,9, 2 quilos. De 1,65 pra 1,68, 3 quilos. De 1,68 pra 1,70, 2 quilos. De 1,70 pra 1,73, 3 quilos. Ou seja, eles estão variando aqui as categorias entre 2 e 3 centímetros de diferença. Então, observe. De 1,63 pra 1,65, 2 quilos. De 1,65 pra 1,68, 3 quilos. De 1,68 pra 1,70, 2 quilos. De 1,70 pra 1,73, 3 quilos. Essa divisão de 2 e 3 centímetros é que causa o grande problema quando a gente começa a interpretar esse peso por altura nas categorias mais pesadas. Por quê? Porque isso vai servir pra todas as outras. Mas fica mais nítido na categoria de Sebum porque ele é o grande campeão. E agora vocês vão entender o porquê. Preste atenção, rapaziada. O Ramon pode pesar quantos quilos? 101, né? Beleza. A categoria do Ramon diz isso aqui. E é aqui que a gente precisa se atentar. Você tem que ter acima de 1,80. Ou seja, se você pesa 1,80, você não compete nessa categoria aqui. Você compete na categoria de 98. Por quê? Porque você vai ter inclusive 1,80. Observe como a categoria de cima diz que é acima de 1,78 até e inclusive 1,80. Então se você tem 1,80 cravado, você pode pesar 98 quilos apenas, tá? Então pra pesar 101, você tem que ter 1,80.1, rapaziada. Essa é a questão. Se você tem só 1,80, você não compete lá. Beleza? Beleza. Entendi disso aí, né? E aí é que a gente chega na categoria de Sebum, que é a categoria de 109. Tá aqui, ó. Qual que é o grande problema da questão do Sebum, cara? É porque o Sebum, ele tem uma altura próxima à margem inferior. O que seria essa margem inferior? Observe aqui quando a categoria diz o seguinte, ó. Você tem que ter acima de 1,80. Ou seja, se você tem 1 acima de 1,85, né? Se você tem 1,85.1, você já pode pesar os 109, rapaziada. Então vejam, vejam o que fica aqui de uma diferença brutal. Se eu, o Igão aqui tem 1,85 cravado, 1,85, eu posso pesar 104. Aí você pega o meu irmão gêmeo, que tem 1,85, 1.1. Visualmente nós temos o mesmo tamanho. Porém, na métrica lá, de 1,85.1, com 1 milímetro de diferença. Um pelo de chana aqui, ó. Um fiozinho de cabelo. Esse cara pode pesar 5 fucking quilos a mais do que eu, que tenho 1 fucking milímetro a menos. Essa é a grande questão, rapaziada. Essa é a injustiça da Classic Physique. Porque, ó, novamente, acima de 1,83, até e inclusive 1,85, 104. Acima de 1,85, que não é 1,86, tá? Porque senão seria a partir de 1,86, o cara pode pesar 109. Novamente, 1,85.1 te permite pesar 5 quilos a mais. Essa é a grande diferença. Vocês entenderam? A margem inferior da categoria de antes, quando comparada à categoria da frente, é muito próxima. É 1 milímetro, cara. Se fosse, sei lá, 2 centímetros, 3 centímetros, como segue aqui o padrão de altura, aí tudo bem. Era até de se entender. Mas 1 milímetro não, velho. Eu acho que o grande erro da Classic Physique tá nessa de até e inclusive. É esse, pra mim, que é o grande erro. E se a gente comparar as categorias de cima, dá a mesma coisa. Só que o que acontece? É porque a categoria de 104 para a de 109, a diferença é brutal, é 5 quilos, velho. A de 109 para 112, 3. A de 112 para 116, 4. Tá ligado? 116 para 119, 3. E assim sucessivamente. Assim, você fica meio que sem acreditar, porque essa é a única altura que dá uma diferença de 5 quilos, e que por 1 milímetro você pode sair de 104 para 109. Tá ligado? Então, esse é o grande erro dessa tabela. É justamente na altura aqui do Sebum. Porque o Sebum, ele não mede 1,85.1, porém ele mede 1,86 próximo ali à margem inferior. Então, ele até mede lá com tranquilidade. Ele mede com tranquilidade hoje em dia. Mas a grande questão é, é muito próximo o peso de 104 em 1,85 e o peso de 109 em 1,85.1. Então, esse milímetro é que é a grande questão. E é aí que a gente vem para esse vídeo aqui, cara. Porque, olha a justificativa do Maurício. Eu vi que muita gente escutou o que o Maurício disse com a questão de estrutura corporal, mas não percebeu e não ficou no vídeo para ver a sequência da justificativa do Maurício. Eu vou dar play para vocês escutarem e eu falar para vocês o que é que faz sentido e o que é que não faz. Se liga, ó. Minha opinião quanto a isso que eu vi que deu o debate. Eu não acho injustiça nenhuma por um fator. Estrutura corporal. Beleza. Se você só escuta isso aqui, você vai pensar o seguinte, pô, o Maurício está maluco, pô. O Higão acabou de dizer aí que tem uma diferença brutal ali, etc e tal. Que porra de estrutura corporal. O que é que o Maurício quer dizer aqui inicialmente, rapaziada? Ele quer dizer que existem pessoas que nascem mais leve, existe pessoa que nasce mais pesada. Ele até vai dar um exemplo aqui. Se liga, ó. Você sabe muito bem que existem atletas que batem um peso X, mas você olha e não aparenta. E outros atletas que têm outra estrutura corporal, mesmo com a altura, e batem um peso. Entenderam? Ele diz o seguinte, ó. Você sabe que existe atleta que tem ali uma determinada altura que você olha, mas você não diz que ele tem aquele peso. Por quê? Porque naturalmente o cara tem estrutura leve. O cara tem estrutura leve. Tá ligado? Então assim, existem atletas que você olha assim e você vê, pô, o cara não parece ter esse peso. Por quê? Porque ele tem a estrutura mais pesada. Isso é comum. Acontece em alguns casos. Porém, eu não acho que essa seja uma justificativa pra isso aqui. Por quê? Porque, cara, não importa se você tem a estrutura leve ou pesada. O grande erro tá nesse milímetro aqui que separa a categoria de 104 pra categoria de 109. Porque o físico do Sebum com 104 é outro físico. E a grande questão aqui não é só esse milímetro, é também a distribuição desses pesos. Porque baseado na diferença de 104 pra 109, se você for fazer através de UMC, o Ramon poderia pesar aqui quase 105 e 4 quilos naquele físico do Ramon seria sim algo extremamente importante pra ele vencer o Sebum. Mas, o que eu quero mostrar pra vocês é a sequência da fala do Maurício. Porque o Itinho vai falar sobre isso e o Maurício vai dizer não, nisso aí eu não concordo nem discordo na relação dessa diferença de peso. Se liga. A federação antiga... Aí você vai fazer o quê? Vai pesar o osso do atleta? Não manda parar isso do cara. Não, não falei pra você parar não. O que eu quero falar é que o caramelo vai se mijar nas calças. Agora é o que eu vou falar. A federação antiga era mais inteligente do que a NPC Pro League na questão da Clássica e Física. Uau! Porque a federação antiga ela ia, contava centímetro por centímetro. Se eu tenho 1,81 é um peso. 1,82 é outro peso. 1,83 é outro peso. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Mas quando você tem, ó. Faça, Maurício. Você tem a categoria que é até 1,83 e meio. É um cada. 1,85 tá no mesmo peso. Você não tá vendo que isso tem... Tá vendo o que o Tinho tá dizendo? O Tinho tá dizendo, ó. A categoria aqui que o cara tem de 1,83, ele é um peso. Que é essa aqui, ó. Só que se o cara tiver 1,85 cravado, é o mesmo peso. Esses dois centímetros que ele tem de diferença, na verdade, ali pro peso não faz diferença. E a gente sabe que faz sim diferença. Coisa errada aí. Quanto a isso, ok. Não vou dizer que eu concordo ou desconcordo. Aí, tá vendo? Aí o Maurício diz. Quanto a isso, ok. Eu não vou dizer que concordo ou desconcordo. O que é que ele quis dizer? Ó, realmente. Essa diferença aí de ter caras com alturas diferentes na mesma classe de peso, eu não concordo nem discordo. Então, essa é a grande questão. E aí o Maurício vai concluir da seguinte forma pra gente fechar o vídeo, ó. Tá vendo que tem coisa errada aí? Quanto a isso, ok. Não vou dizer que eu concordo ou que concordo. Aí eu se pergunto. E quando a estrutura óssea é diferente na mesma altura? Mas aí você não pode... Ah, não. Vou dar pra esse cara porque... O peso vai ser diferente. E aí? E é aí que a gente cai no que é o fisiculturismo. Que é um esporte que você não escolhe a categoria que vai competir. Você se adequa com as categorias que já existem. Vejam. Cara, do que adianta eu vou competir com o meu irmão gêmeo, eu tenho uma estrutura pesada, meu irmão tem estrutura leve. Quando a gente vai pro palco, o meu 101 é um 101 que as pessoas olham e dizem, pô, esse cara tem 90 quilos. Porém, o 101 do meu irmão é o 101 que você olha e diz, pô, esse cara tem mais de 100 quilos. Ou seja, a estrutura me limitou a ir bem na minha categoria. E fisiculturismo é isso. Por isso que eu acho que essa justificativa do Maurício nesse ponto não faz muito sentido. Por quê? Porque ninguém cria uma categoria pensando que alguém vai ter a estrutura pesada, a estrutura leve. Não. Se cria um padrão, se cria uma categoria. Cabe a você, atleta, ver se tuas condições te encaixam ali. Caso não te encaixa, boa sorte, procura uma outra categoria. Então é isso. fisiculturismo é limitante, cara. Se você não tem genética para ficar seco, você não vai bem. Se você não tem genética para construir muita massa muscular, tem uma categoria ou outra ali para você ir, mas no final, talvez você não vá bem. E se você tem uma estrutura pesada, você não vai bem em uma categoria por peso. Peso por altura. Se você tem a cintura larga, você não vai bem em uma mens fisique. Se você não consegue construir músculo, você não vai bem em uma categoria open. Então, fisiculturismo é isso. Fechou, rapaziada? Então é isso. Eu acredito que o Maurício concorda aqui que isso aqui tem um erro e um erro muito grande, que isso aqui foi meio que feito nas pressas sem se pensar muito e eu duvido muito que existe uma justificativa plausível para essas diferenças aqui. Inclusive, se a gente reparar, aqui é 2, 3 quilos, depois vai 3, 4 quilos e a única categoria que dá uma diferença de 5 quilos realmente é a categoria de essa aqui, de 1,85 para 1,85.1. Então é isso. Eu acho que no final é isso. Eu entendi a justificativa do Maurício quando ele disse que a estrutura do atleta meio que medir ali o que ele pode e o que ele não pode na categoria. Só que isso, cara, a grande questão da injustiça aqui é somente esse gap aqui que é absurdo. Não se trata de estrutura porque estrutura não se leva em consideração quando você vai montar uma categoria. Você simplesmente monta. Agora, se a tua estrutura é um empecilho, cara, infelizmente isso é problema teu. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Comentem aí qual que é a opinião de vocês. Tamo junto, rapaziada. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!